Salve, salve rapaz e tudo belezinha com vocês? Bom começo de semana a todos, que todos tenham uma grande semana, que essa semana seja uma semana de paz, uma semana abençoada pra todos. Hoje a gente vai dar dando um giro nos acontecimentos da semana passada. Sim, mano, teve muita treta na semana passada, a gente vai fazer um apanhado aí dessas tretas que rolaram e a gente vai trazer aqui pra vocês. Então, de antemão, vai logo deixando o joinha aqui no canal, se inscreve e compartilha aí com seus amigos, valeu? Sem muita enrolação, vamos lá pra esse vídeo. Entenda por que o youtuber IPM Gabriel Monteiro pode ser expulso da PM do Rio de Janeiro. Uma investigação interna na polícia do Rio de Janeiro está sendo feita após o PM sugerir aí que o comandante Ibis tinha envolvimento ou relação aí com o comando vermelho. O PM youtuber é acusado de desrespeito contra o ex-coronel da PM do Rio de Janeiro. De acordo com o boletim interno da polícia do Rio de Janeiro, o youtuber se passou por estudante pra poder simular aí uma entrevista com o coronel. E essa parada todinha, galera, aconteceu na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. E depois dessa entrevista que ele fez aí, ele postou o vídeo no canal dele do YouTube. Esse vídeo já foi até retirado, gente. Já até retirou esse vídeo. Após a abertura de investigação, o youtuber publicou um outro vídeo, esse mais recente. Publicou um vídeo dia 5 de março. Dizendo o seguinte, que tem fotos do ex-comandante aí dentro da maré, meu amigo, que é o coração do comando vermelho. Onde, segundo ele, nenhum policial consegue chegar. Segundo o Gabriel, o coronel não conseguiu responder aí as perguntas dele sobre como ele conseguia chegar num lugar tão hostil como era a maré. Onde nem os policiais fortemente armados conseguem chegar. De verdade que isso é muito esquisito. Com certeza é, gente. Que isso. Ainda no vídeo do dia 5, ele pede força aí, pede ajuda dos internautas. E força também, porque ele tá sendo constantemente ameaçado pela polícia, dizendo ele. E a hashtag Somos Todos, o Gabriel Monteiro, ficou aí entre as primeiras na parada de sucesso da internet essa semana. Vamos pular pra nossa outra notícia. Nossa outra notícia também é muito bombástica. Ronaldinho Gaúcho é preso no Paraguai com documentos falsos. Gente, é sério isso. Não é possível. E o pior é que é muito sério. O homem foi fazer uma campanha publicitária aí no Paraguai. Ele e o irmão dele, a CIS, né? Que é o seu empresário também. E foram aí pro Paraguai fazer uma campanha publicitária e acabaram sendo presos. Tudo porque quando eles chegaram aí na imigração do aeroporto paraguaio, os policiais acharam suspeito aí um documento falso, gente. Quem será que não conhece o Ronaldinho Gaúcho no mundo, gente? Ai, o cara me enxerga com documento paraguaio, seu. É louco. A merda tava feita já. Isso tava armada. Então os caras suspeitaram desse documento falso deles. E não deu outra, galera. Investigou e deu conta que não era mesmo o documento deles. Eles até estavam com a identidade na mão, gente. Tavam com a identidade. Podia entrar no país tranquilo. Porque dentro do Mercosul não tem problema você entrar num outro país com a sua identidade brasileira. Não te faz falta um passaporte. Mas aí o que acontece, gente? O que acontece é que ele tentou usar esse documento e só deu eles, seu. E antes de ontem, a justiça paraguaia determinou que eles fossem presos em cárcere, dentro da cadeia. O motivo pra prender eles, dizendo à justiça, é que existe a possibilidade de fuga dos dois. E agora, meu amigo, o bagulho tá sendo investigado e eles tão aí fritinho da Silva, meu patrão. O jogador e o irmão dele, que é empresário dele, dizem o seguinte. Que isso tudo não passa de um grande mal-entendido. E que eles caíram aí na cilada do empresário que contrataram eles. Vamos rezar que as coisas aconteçam bem pro Ronaldinho, né? Lembrando que ele é acostumado a se meter em polêmica. Vamos pro a próxima matéria de hoje que essa, meu amigo, essa ninguém esperava. Astro do Funk é contratado pra jogar a Série A2 do Campeonato Paulista. Vocês não tão ficando doido, não. É isso mesmo que vocês entenderam. MC Levin é o novo contratado do Aldax. O funkeiro assinou o contrato até o final do Campeonato Paulista Série A2 desse ano. E tá aí realizando um sonho de infância, que é ser jogador de futebol profissional. O engraçado dessa história é que muitos fazem o caminho revés, né? Muitos são jogadores e viram cantores. Esse que tá aí no auge é cantor e tá virando jogador. Que isso, velho? As coisas tão muito loucas nesse mundo, gente. O time paulista Aldax inovou na contratação esse ano e contratou um funkeiro, meu amigo. MC Levin é figura constante aí nos jogos festivos de final de ano e ele sempre é destaque nesse jogo, gente. Não é à toa também que a galera tá contratando o cara. O Léo toca agora. O passe de segurança pro MC Levin. Olhou pro gol, bateu no ângulo! Que golaço! Gol! Moleque é bom de bola. Ele tem o seu talento. Ele tem o seu talento, gente. Na temporada passada, MC Levin já tinha passado por uns testes aí na equipe Oeste, que é daí da elite do futebol paulista. E também da Série B do Campeonato Brasileiro. Mas as negociações acabaram não avançando, então não deu muito certo ano passado pra ele ser jogador profissional. E o sonho dele, que é atacante ali, o moleque liso, o atacante faz gol e tudo, chuta bem pro gol. O sonho dele era ser jogador profissional, né? Lembrando, gente, que o MC Levin é um dos caras mais renomados aí do funk nacional. Acumulando aí milhares e milhares de visualizações e likes nos seus vídeos. Através da assessoria de imprensa, o Aldax confirma a contratação do jogador. Ou do cantor, chame como quiser chamar. O Aldax atualmente é o sétimo colocado da Série A2 do Campeonato Paulista. E sua posição atual classifica o time aí pras próximas fases do campeonato. E aí, o que vocês acharam dessas histórias de hoje? Deixa aí nos comentários, valeu? É isso aí, galera. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Lembrando aí que se você não é inscrito aqui no canal, vai logo se inscrevendo. Deixa like aí pra fortalecer aqui o trabalho do Giovanni. Acesse as nossas redes sociais que eu vou estar deixando aqui, passando aqui do ladinho aqui na tela. E também vou estar deixando aí na descrição do vídeo. Acesse aí o canal dos meus sobrinhos que eu também vou estar deixando aí, passando aqui na tela, valeu? É isso tudo, galera. Muito obrigado pra você que ficou assistindo até aqui com a gente. Não esquece de mandar esse vídeo aí pra galera aí do seu condomínio, da sua família no grupo do Zap. Então é isso. Valeu, muito obrigado. Um grande beijo. Até a próxima.